Então fala tudo de novo, qual que é a história do boto? Conta aí pra gente. Nada, meu amor dizia assim, o boto, ele tem duas coisas de boto, tem o boto peixe e o boto encantado. O boto encantado, a fêmea, as partes da mulher tudinho. Tudinho, e o macho é o homem tudinho. E já o peixe, já não é. Já não é macho, a parte é diferente. Esses que atacam aqui, que a gente tá pegando o peixe que já ataca, eles não são encantados. Eles são o boto mesmo, o boto peixe. Eles já estavam encantados, não ataca não. Porque eu vi dentro do rio Maria do São Gabriel, duas panelas assim. Dentro da areia. Aí andava um senhor com nós daqui, tutaram mais. Ele disse, rapaz, eu vou já para esse boto ali. É bonito. É bonito. É uma peixe. Sem brincadeira, olha. Eu metia os dois desses, aquele que é doido de mulher. Tinha peiteno tudinho. Encantado é. Boto é encantado as partes da mulher, tontinho, cara. Você jura que é de uma mulher. Daí que é a história do boto, então. Já o boto peixe não. É para trás. Não entra nem o dedo. O cara que diz que enraba a bota, porque tá mentindo. Nem o dedo não entra. Já encantado, você pode meter os três dedos assim. E tem gente que não acredita ainda, né? Tem gente que não acredita. E o boto macho, a pomba do bicho. É um tontinho. E já o boto peixe, fica lá para dentro. É, não tem. Ah, é. Então eu acredito que tem encantado. Não é encantado, é o rosa que você fala? Não, não é rosa não. É qualidade. É qualidade de boto. Então são dois tipos, né? É, dois tipos de boto. Olha que tempo que eu visse para lá. Aqui mesmo já matei um bocado de boto, mas ainda não vi assim não. Encantado. Encantado. Já matei um bocado de boto aqui. Não queria que ele não entra nem o dedo. É. E o macho, a pomba fica sabiã muito. Aqui encantado mesmo, olha que é um boba do animal. É barbado. É um tontinho de boto. É, e o boto é um boto. Daí vem a história então que os outros boto, né? É. E tem gente que não acredita aí, ó. Tá vendo? Tem gente que não acredita. Tem que aprender com quem tem muitas horas de rio, né? Tem um senhor aqui que ele pescava junto comigo. Chamava-se o Exílio daqui do Marará. Em Marcelo. Ele era pescador de fera. Uma noite lá ele parou-se numa praia. Fera é a Piraíba, né? É a Piraíba. Colocou os espinhão lá. Lá o boto pegou. O anzol. É, fui pegar o peixe e engatou no anzol. Lá ele pegou, largou e a porrada no boto. Ele disse, ó, filho da puta, você nunca vai comer meu peixe. O boto foi embora. Andava ele, o filho dele é vivo, tá aí em Marcelo. Aí quando foi umas nove horas da noite, meu filho bora fazer uma broca. Fizeram fogo. Foram conseguir o peixe. Acabaram de comer o filho dele cansado, né? A tua reide se deteu, o velho se detou. E comendo lá, vinha um negão andando sento na praia. Quando chegou, largou e o chute no velho. Pá que o velho caiu perto do povo. Aí ele gritou pro filho. Aí o policial acordou. Rapaz, esse cara que pegou o peixe. Deu bem aqui, poxa, é do boto. Eu acho que era boto, né? Aí o bicho correu, caiu na água. Depois esse velho adoeceu e morreu. E o Manoas passou três meses no hospital e se morreu. Já pensou? Quem que poderia fazer isso? Se não é o boto, é quem, né? Ninguém é. Só se for boto. Que resenha, meu amigo. Isso é impagável, cara. O filho dele tá vivo aí. Mora no Marará. Isso é impagável, cara. Ele conta. Ele tá vivo e conta aí. O que aconteceu com o pai dele. O pai dele chegou em Marcelo com febre, febre. Foi pro hospital, não teve jeito. Foi pra Manoas e teve jeito e morreu. E da onde que apareceu o cara assim? Da onde que apareceu o cara assim? Já pensou? É isso, meus amigos. Por isso que eu digo, a experiência na Amazônia vai muito além do peixe, cara. Ouvir essas histórias de quem tem muitas horas de rio, de quem nasceu aqui, é impagável. Olha, aqui tá aí o osto. O osto, ele é mecânico do Manoel. Ele tava nessa praia em cima de Carvoeiro, ele veio dar uma hora dele e a esposa dele. Quando ele saiu, ficou vendo assim uma loura em pé, nua. Ele correu pra cá, nós disse, mulher, mas tem gente aqui, o que que nós vamos fazer aqui? Aí ela disse, mas o que a gente tem, pessoal? Eu tenho uma mulher do Alá, vamos lá ver. Aí quando foi chegando, sei lá, caiu na água. Foi pra nós, era boto. Esse que trabalha no Manoel. E o senhor pergunta, agora o que poderia ser, pode ser boto. Né? Só pode ser o boto. É, pode ser o boto. Lenda viva. Lenda viva. Rapaz, eu não sei. Eu fico assim, eu fico pensando, eu digo, rapaz, será que é a visão da gente? No inverno passado, nós tava pescando, tem um cubá, o senhor sabe onde é o cubá? Paranazinho, Varanda, outro Paraná. Nós tava lá com a mulher, vinha subindo umas seis horas da manhã, um barco do tamanho do sal. Não tinha ninguém dentro, será que é a visão? E a mulher tem medo de sair de barco. Meu velho, olha o barco, olha o barco, rapaz, você tá perdido. E não tinha ninguém dentro desse barco. Acima tava justamente esse cara pescando, filho, desse final do récrito, esse filho. Aí eu fui lá com o Pericote, chamo de Pericote, cadê o barco? O rapaz não passou pra cá, não. Onde que esse barco sumiu? Tamanho do sal. Aí minha mulher que conta ali. Ninguém viu, ninguém ia saber pra onde foi esse barco. Né? Só queimou, caramba, caramba. Que caramba, história de verdade, né? Não sei se é a visão da gente. E olha isso. Ouvindo essas histórias, passeando por esses lugares aqui, ó. Passeando por esses lugares, ouvindo essas histórias, conhecendo direito aqui o povo que nasceu aqui. Aí tem aquele negócio, é lenda ou é verdade? A real é que é tudo muito interessante, muito especial, cara. É uma experiência, a Amazônia é uma experiência rica. A Amazônia é uma experiência muito rica. Se você ainda não veio pra cá, não sabe o que tá perdendo, cara. Isso aqui é Brasil.